Música Olá galera, aqui é o Hernando Balcador, tá começando o programa Show de Bola. Olá, muito boa tarde, o Show de Bola já está na área de olho no nosso futebol. E olha que tem rodada importante hoje e amanhã para o futebol pernambucano. A movimentação nos bastidores para ver grafite hoje no Arruda vai até lá de 40 mil ingressos. Carlos Eduardo, muito boa tarde. Ô Kaline, boa tarde, amigos do Show de Bola, boa tarde também. A gente tem muita coisa para falar sobre esse jogo, principalmente em atração do dia. Mas aqui pertinho também em Maceió tem um bom jogo do Náutico e o jogo de amanhã também. Mas inicialmente Kaline, se você me permite, eu queria fazer um destaque e deixar um questionamento para que o pessoal em casa refletisse um pouquinho. O campeonato da primeira divisão, ele teve 16 rodadas até aqui. A gente vai para a 17ª a partir de hoje. 18 treinadores foram demitidos na primeira divisão. É uma média de mais de um treinador por rodada do campeonato. Então, quando a gente relembra a Copa do Mundo e aqueles 7x1, certamente que essa inconstância também dos dirigentes do futebol brasileiro fazem parte desse universo. Isso também é uma problemática do nosso futebol. Então, é algo para que a torcida em casa reflita e para aqueles que comandam o futebol reflitam também. Porque isso passa longe do que se chama convicção dentro de um cenário de futebol. Tem muito de gente que ouve muitas arquibancadas e acaba prejudicando o trabalho do técnico que está ali dentro de campo. Porque ele que veio, que está muito de gente da imprensa e falando muitas coisas que não sabe. Sabe, Carlos Eduardo? É por aí. Não, não é com você não. Ah, tá. Muito pelo contrário, Carlinhos. Muito. Estava dando palpite aqui para o Marta Alves um dia desse, né? E vai descalar ou não. Mas, ó, boa tarde, presidente Aline Moraes. Eu tentei muitas vezes aqui no programa. E conseguimos, numa data super importante para o Santo, onde vai estrear grafite daqui a pouquinho na Ruda contra o Botafogo. Muito boa tarde, presidente. Boa tarde, Kaline. Boa tarde, espectadores do Show de Bola. É nossa expectativa, é a melhor possível. Eu acho que a gente está passando aí esses sete primeiros meses de gestão, já com alguns resultados importantes para o clube. Eu coloquei uma enquete nas redes sociais essa semana, Carlos Eduardo. É o seguinte, treinador vence o jogo? O que é que deu de resultado? Você está perguntando. Não, para mim eu acho que não. Muita gente ficou dividida em relação a isso. Eu acho que ganha e perde. O treinador, ele ganha e ele perde. É claro, isso aí é bem óbvio. Existem algumas alterações em intervalo de partida, por exemplo, que elas são cruciais. Como existe modificação, isso aí o pessoal precisa entender muito, de que às vezes não é preciso você alterar o jogador em si. Não precisa tirar uma peça e colocar outra. Mas no futebol atual você não tem muito essa de jogador do meio campo, jogador meio ofensivo, jogador que faz a determinada função, entendeu, Calino? Entendi. Então o treinador pode, dentro do jogo, observando o adversário, modificar a função de um atleta da equipe dele, muda, anula uma peça adversária e sendo assim ele consegue uma vitória. Como às vezes ele muda errado e acaba determinando uma derrota também. O técnico ganha jogo, presidente? Ganha, compartilha com o nosso carninho. Ganha, empata e perde. Então tá aí. A gente colocou também nas redes sociais o seguinte, eu abri um espaço para o torcedor para fazer perguntas para você. Nós escolhemos três perguntas, Carlos Eduardo. Vou na primeira, pode ser, presidente? Claro. Tem aqui o Guga Vasconcelos, pergunta. Ele quer saber por que o Santa Cruz não disponibilizou ingressos para os seus jogos pela internet. A gente até tentou fazer essa disponibilização. Acontece o seguinte, nós estamos numa fase de transição lá dos controles internos e tem sido uma fase de aperfeiçoamento das ferramentas de internet e na insegurança de ter um controle absoluto da operação, a gente preferiu não utilizar essa ferramenta. Por enquanto? Por enquanto. Mas é uma boa opção para o torcedor? Mas é, o mundo todo caminha para isso, né? Carlinhos, agora vamos para dentro de campo? Vamos, vamos lá. Tá bom, o final de semana promete muitos jogos, jogos importantes. Para começar com o Santa Cruz, pode ser, presidente? Vamos lá. Inclusive, vai ter que sair daqui direto para lá, né? É, tem jogo importante. Amigo, que é assim hoje, ó. Mais de 40 mil ingressos foram comercializados para o torcedor tricolor acompanhar hoje o Marcos, que foi muito bem preparado para a estreia do Grafite, Carlos Eduardo, presidente. E o torcedor estaria empolgado, tanto ele quanto o técnico. Mas o técnico, Marcelo Martial, te deu uma freada. Segurou um pouquinho os ânimos do torcedor do Santa. O Arruda está sendo preparado para uma grande festa. Daqui a pouco, a torcida tricolor vai invadir o estádio para acompanhar a reestreia do atacante Grafite com a camisa do Santa Cruz na partida contra o Botafogo. Há alegria nas arquibancadas, mas dentro de campo, o técnico Marcelo Martellotti não quer saber de oba-oba. Eu entendo que não exista nada de festivo ou comemorativo com relação a essa partida. Muito pelo contrário, inclusive a própria estreia do Grafite é encarada de uma maneira muito responsável por nós aqui do futebol do Santa Cruz. Para o treinador, o apoio da torcida precisa acontecer não só hoje, mas também nas outras rodadas da competição. O que eu espero é que a gente consiga conquistar esse interesse para o restante da competição. Então, que a gente traga novamente o torcedor daqui para frente no campeonato, que não seja só esse primeiro jogo contra o Botafogo, mas que a gente já tenha, a partir de um bom resultado, a partir de uma boa exibição, para esse público que vai ser maior, que a gente já tenha na terça-feira um público maior também. Então, porque isso é fundamental para que a gente possa alcançar o que a gente pretende dentro do campeonato. Festividades à parte, o foco do comandante Coral é o time carioca, a atual vice-líder da Série B. Mesmo vindo de três jogos sem vitória, a gente entende que o Botafogo continua sendo o favorito ao acesso, como era antes, inclusive, da competição começar. Voltando a falar do jogo diante da equipe carioca, o time do Santa vai ter algumas mudanças. Além de grafite no lugar de Luizinho, também tem a entrada de Vitor, que estreia como titular da lateral direita. Outra mexida é no meio de campo. Vileu ganhou a vaga de Moradei. Agora é só esperar a bola rolar para o Santinha botar fogo no adversário. É isso mesmo, presidente. Dá uma segurada no ânimo do torcedor, porque não é um evento. É um jogo importante. É um jogo mais importante. O Santa precisa dessa vitória. E o professor Martellotti, com a vivência dele de futebol, com a inteligência, ele procurou blindar realmente os atletas dessa festa. E já está acontecendo aí alguns dias na cidade, a movimentação em torno do jogo. Porque a gente tem que entender o seguinte, o tratamento de espetáculo é para exatamente a torcida, quem vai comparecer para a imprensa, quem está fora do gramado. Mas no gramado ali, o pau canta. Então, atenção ao torcedor de soca, chegue cedo no Arruda. Porque não vai ser fácil. Facilitar a logística, né, Carlinhos? Facilitar o trabalho, facilitar até a sua entrada, a se acomodar com tranquilidade, não ter nenhum problema, Carlinhos, porque mais de 40 mil torcedores estarão presentes. E os sócios batendo o recorde, presidente. Quase 10 mil sócios. É, hoje já passamos de 10 mil. E eu queria aproveitar essa oportunidade e agradecer essa confiança que o torcedor, de uma maneira geral, está depositando na gente. O torcedor, do nosso lado, a gente chega longe. E agora é para você um recadinho do governo de Pernambuco. Se você pilota ou anda na carona de uma moto, preste atenção a essa informação. Nos últimos cinco anos, o número de acidentes com motos em Pernambuco praticamente dobrou. O mais preocupante ainda é que quase metade desses acidentes acontecem em finais de semana, entre a sexta e o domingo. E cerca de 50% das vítimas foi acidentada por ingerir bebida alcoólica ou por excesso de velocidade. Motociclista, respeite as leis de trânsito. Use sempre os equipamentos de proteção. Se beber, nem pense em dirigir. Programa de prevenção aos acidentes de moto. Governo de Pernambuco. Juntos, fazemos mais. Carlinhos, uma passada no Náutico, que tem um CRB hoje lá em Alagoas. Ótimo, vamos lá. O LISCA tem novidade e na lateral, Carlinhos. Uma estreia que o torcedor deve esperar muito dele? Do Lucas... Não, eu não... Eu, se estou na pele do torcedor, não faria uma expectativa tão grande assim, né? Em relação a isso, não. Mas acho que é oportuna a oportunidade que ele... A chance que ele vai ter agora para jogar. E o show de bola marcou presença nos últimos ajustes da equipe Alvin Rubra. Com altos e baixos na Série B, o Náutico está, aos poucos, voltando às origens. A formação que deu certo no começo da competição será colocada quase toda em prática contra o CRB. Douglas vai voltar a jogar pelos lados, e o Tinho mais atrás, e o Patrick Vieira atuando como o falso nove. O Patrick, por sinal, não atua desde o último dia 4 de julho. Nessa função é uma função que eu não estou habituado a jogar. Já cheguei a jogar algumas vezes na época que eu joguei no Japão e tudo. Mas é uma função que não estou habituado, não estou acostumado. Mas nos treinamentos dessa semana tive a oportunidade de ir treinando e me adaptando, me acostumando. Cheguei a jogar uma vez quando o Levi assumiu o jogo contra o Piauí, se não me engano. Ele me colocou mais avançado e naquele jogo eu consegui fazer dois gols e tal. Então ali na frente, eu vou esperar me movimentar bem e fazer a parede, que é o que o Lisca tem pedido. Durante a semana, a Lisca deu pistas do time, mas fez um treinamento fechado. E tem uma carta na manga para o jogo. O lateral direito, o Lucas Farias, ainda não fez a estreia. Tem apenas 20 anos e está com moral com o técnico. O Lucas vem treinando, a gente vem trabalhando com ele, dando entrosamento, pegando confiança. O jogador também se entrosando com o grupo e chegou o momento de ele ter uma oportunidade. O Lucas talvez tenha sido um dos poucos jogadores do nosso plantel que ainda não teve essa oportunidade. É um momento importante nosso e ele desempenhou muito bem essa semana e deve começar a partida, salve algum contratempo até a hora do jogo. O objetivo do Náutico é voltar ao G4. Para isso, vai ter que vencer fora de casa, coisa que só aconteceu uma vez até aqui na Série B. E nós esperamos fazer um grande jogo e sair de lá com pontos, né? Se não der aos três, que é a nossa intenção, que a gente não perca, que a gente vá somando pontos também. Temos uma sequência difícil, né? Nos últimos nove jogos, agora os próximos nove, a maioria fora de casa. Então nós temos que nos mexer para melhorar essa nossa produção fora de casa. E estamos esperando um jogo muito difícil. Lembrando ao torcedor do Náutico, que do outro lado tem um cara que conhece muito bem a equipe Alvihubra, que é o Mazola Júnior e jogadores da equipe do CRB que passaram pela equipe do Náutico também, Carlinhos. Todo cuidado, é pouco contra os alagoanos? É, o CRB está jogando bem, né? Quando está atuando dentro do Rei Pelé. E é claro que o Náutico vai ter que ter uma precaução muito boa para esse jogo. E acho que até o Lisca já está fazendo isso, né? Quando ele coloca três jogadores, teoricamente, de marcação no meio. Que ele vai com o Ananias, vai com o William Magrão e vai com o Marino. Ele já está se precavendo com isso. O Zé Carlos é muito perigoso. O jogador comanda o ataque do CRB do outro lado. Eu só não estou gostando muito com a Alineia da maneira como ele está colocando no desenho tático as quatro peças no time. Porque ele vai jogar o Douglas para a faixa esquerda do ataque, ótimo. Eu acho que o Douglas rende melhor aí mesmo. Patrick Vieira jogando como um falso nove, mais centralizado. Tudo bem, ainda vá lá. Mas Iutinho e Marino, precisaria o Marino jogar como o jogador do meio campo. O jogador um, como se chama ainda no linguajar um pouquinho mais antigo. E abrir o Iutinho na ponta, porque o Iutinho tem velocidade. Ele está invertendo. Ele está trazendo o Iutinho para o meio. E eu não consigo imaginar o Iutinho distribuindo bola e armando o time. E o Marino não tem a velocidade necessária para jogar na ponta, agredindo o lateral adversário. Então, eu acho que uma simples mudança de função, como eu falei no início do programa, já melhoraria o time para jogar. Lisca, aí técnico ganha jogo. Vai para o Carlos Eduardo. É o Masola Júnior, que é o técnico do CRB e conhece muito bem o nosso futebol. E agora, um recado do governo de Pernambuco. Você sabia? Os acidentes com motociclista são tratados como epidemia pela Organização Mundial de Saúde? E faz sentido. Dos quase 46 mil pacientes vítimas de acidentes de trânsito em Pernambuco, só no ano passado, mais de 34 mil eram motociclistas. Motociclista, ajude a mudar essa realidade. Use sempre os equipamentos de proteção e nunca consuma bebida alcoólica antes de pilotar. Programa de Prevenção aos Acidentes de Moto. Governo de Pernambuco. Juntos, fazemos mais. Rápido intervalo no próximo bloco. O presidente vai te explorar mais aqui no programa. Até já. É, e o show de bola já está de volta hoje recebendo o presidente Alírio Moraes de Santa Cruz. Que honra, presidente, trazer o senhor num jogo tão importante, grafite estreando, torcedor com os ânimos, a flor da pele, a ruda lotado. Ô, coisa boa! Mas você achou de bola. Aqui é sempre um prazer muito grande. Ai, coisa boa! E agora, as informações completas do esporte que encara amanhã o Atlético Paranaense às 11 horas da manhã. Para vencer a primeira partida fora de casa, o técnico Eduardo Batista optou por mudanças na equipe titular. Uma já programada. A saída do Regis para a volta do Elber. Mas outra foi tática. Sai o Endel e entra Rodrigo Mancha. Mas o técnico Eduardo prefere não revelar as razões da mexida. Com o Mancha é uma estratégia tática, né? Não vou revelar também para não dar arma para eles. Mas eles têm características um pouco diferentes. E eu acho que a característica que o Mancha possui vai nos ajudar melhor lá. E quando se fala em Atlético Paranaense, lembramos logo do Walter. O jogador de forma física, no mínimo, incomum para o futebol, preocupa e muito os jogadores do esporte pelo talento que tem. Jogador de qualidade. O povo questiona muito o peso dele, mas dentro de campo ali ele faz a diferença. Já estamos atentos aí, já treinamos bem a semana. E se ele cair lá do meu lado, vou dar o meu máximo para tentar evitar ele fazer as jogadas. Só pode cair literalmente, né? Do seu lado. Não, não. Mas o grande jogador tem que respeitar e ter cuidado com ele, que se der bobeira ele faz gol. Mas é bom que se diga que o Atlético Paranaense não é só Walter. O técnico Eduardo Batista sabe disso e estudou bastante o adversário em detalhes para não ser surpreendido. Então é um time sem estrelas, mas com muita determinação. Então é um time perigoso. Carlos Eduardo, a novidade do Eduardo Batista vem com o Rodrigo Mancha jogando junto com o Richelli. Vai dar certo? Pois é, essa pergunta aí é muito boa, Kaline. Porque eu não imaginava não. Não pensei que o Eduardo fosse mexer no Wendel nem tão cedo. Porque o Renê, ele voltou a crescer no time do esporte. Muito pelo suporte que o Wendel dá para ele, porque os dois atuam do lado esquerdo do time do esporte. Só que eu acho que o Eduardo, ele está imaginando e conseguindo ver alguma coisa no Atlético. Muito além do que qualquer um possa imaginar para poder tentar anular alguém do outro lado. E aí a gente não vai saber disso hoje. Não vai saber disso amanhã pela manhã. Talvez na entrevista coletiva, porque aí ele não vai dar arma ao adversário. Ele vai explicar o que é que ele viu no Atlético para colocar o Rodrigo Mancha e tentar anular do outro lado. Se tem um jogo equilibrado nesse campeonato brasileiro para o esporte é esse, Kaline. Eu vou até antecipar essa pergunta que você faz no final. Pode fazer a casa do nada. Esse é o jogo mais igual que eu vejo no campeonato brasileiro que o esporte vai enfrentar. Eu não vejo uma outra equipe nesse campeonato brasileiro tão parelha, tão parecida, tão organizada taticamente como o esporte é, como o Atlético Paranaense também é. Então é um jogo muito igual. Olha só, e agora um recadinho da Shinerai do Brasil. Você quer comprar uma moto? Então já sabe, tem que ser uma Shinerai. E esse modelo X-Zipton 150 Off-Ry vem com freio dianteiro a disco, panel com marcador de combustível, rodas de liga leve, faixa elétrica e pedal. E você encontra a Shinerai X-Zipton 150 Off-Ry nas cores vermelha, preta e branca. Tudo isso por apenas R$ 5.590,00 ou em 12 vezes, com parcelas iguais a preço promocional. Aproveite e vá nas lojas StarMotos e já garanta a sua Shinerai. Tem StarMotos na Caxangá, na Rua da Concorde, na Ingridbeira. Ou pelo telefone 381-7500. 381-7500. Lembrando que o Consórcio Shinerai do Brasil foi criado para facilitar a compra de produtos Shinerai. Com ele, o consumidor consegue melhores condições de pagamento de forma rápida e segura. Procure uma concessionária mais próxima ou através do site www.shinerai.com.br e já garanta a sua Shinerai. Olha só, a gente fez uma surpresa essa semana muito bacana. E você que é torcedor do Náutico, do Santa ou do Esporte e quiser receber o Show de Bola aí na sua casa, entra no nosso Facebook, showdebola.tv. Vai lá, tá aí na sua telinha. Facebook, Show de Bola. E coloca lá, eu quero conhecer, quero que o Show de Bola venha na minha casa, quero contar a minha história porque eu sou fã do Náutico, do Esporte, do Santa. E mostra aí o seu carinho pelo seu clube. E essa semana, para começar esse pontapé inicial desse quadro, Carlos Eduardo, a gente vai conhecer um torcedor do Náutico. E quem é o ídolo dele? Cuki. O baixinho. É? Não é que o baixinho topou e foi lá invadir a casa do torcedor? Olha só que história bacana. Olha só, o Show de Bola hoje vai conhecer a história de um torcedor fanático do Náutico. Só que não é bem por aí. Além da história dele, a gente trouxe o ídolo do Guilherme Toscano. Ele, o baixinho, o Cuki. Vem cá, Cuki. Ele não sabe de nada. É surpresa total. Ele sabe que a gente vem fazer uma matéria, mas não sabe que você vai participar conosco, ok? Tudo bem, vamos lá. A gente vai, ó, entrar na casa dele e fechar a porta. Com alguns minutinhos, o baixinho vai tocar a campanha. Aí, só a matéria vai contar. Fechado, Cuki? Tá certo, vamos lá. Gente, vamos lá conosco conhecer a história do Guilherme Toscano. Guilherme, já recebeu na gente a caráter. Olha só, tudo bom, Guilherme? Olha, o Guilherme Toscano tem 15 anos, torcedor do Náutico e tem um ídolo pra lá de especial na vida dele, não é, Guilherme? Cuki, com certeza. Sem Cuki nenhuma. O que você poderia falar em relação ao Cuki, né? Que ele parou de jogar bola, continuou no Náutico e ainda é ídolo de tanta gente. Eu gostaria de agradecer ele pelas alegrias que ele trouxe ao Náutico, pelos momentos sensacionais. Eu soube que ele também é uma pessoa muito importante. Fala pra ele aí, velho. Meu Deus do céu. Tudo bom, cara? É um mito, velho. Tudo bem? Porra, que alegria. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu não acredito. Toca nele, ele de verdade, viu? Obrigado, obrigado por tudo, velho. Por tudo que você vê em Fittimbu, obrigado, obrigado. De verdade, de verdade. Eu que agradeço. Que muitas pessoas sigam seu exemplo e deem a alegria para o Zalb e Rubens. Que emocionado, hein, Cuki? Ó, sei que tem muita história do Náutico no seu quarto. Eu, você, o baixinho e o Luiz lá. Pode ser? Pronto, tranquilo. Vai na frente. É uma paixão tão grande que ali, a cabeceira do seu quarto, da sua cama, tem ali o símbolo do Náutico. Exatamente, né? Pra marcar a presença. Todo mundo chega aqui, rubro negro, tricolor, aí vê aí, vê o Exceluxo, já fica todo invejado. Tem que ter no quarto, tem que marcar a presença. Cuki, eu sei que você já recebeu carinhos de vários torcedores, mas mesmo parando, depois de tanto tempo, trabalhando agora nos bastidores, tem um carinho com o Guilherme de 15 anos. O que é que você sente, hein? Assim, é importante você estar recebendo esse carinho, porque muita gente quando para, que só conta a história e não deixou nada pra trás, não deixou nenhum legado. Então, né, eu agradeço a Deus por todo esse carinho que a torcida do Náutico tem pra comigo, né? Você sabe que eu gosto muito do clube, gosto muito da cidade, né, do estado, né? Eu sempre deixei bem claro isso aí. Então, pra mim, é muito importante, pra mim é gratificante. O Guilherme fica assim pra você olhando, ó, que não pisca nem o olho, né, Guilherme? Pô, o cara receber um cara desse aqui em casa, exatamente, é impressionante, é muito bom. O Leota, acho que eu não me ajudou muito, falei, ó, não conta pro Guilherme que o Kuki vai. Foi surpresa mesmo? Foi, ele até falou, não, qual jogador que você prefere do Elenco atual? Eu falei, não, eu falei o Júlio, porque, exemplo, determinação e tal, ele falou, ah, tudo bem. Eu fiquei, não, será que o Júlio vem? Não, acho que não. Só que antes ele tinha falado do Kuki, eu, não, com certeza ele não vem. Falou de um cara atual, do Elenco atual, eu, não. Aí quando tocou, bateu na porta assim, eu, caramba, velho, não é possível. Fale o que você acha de Kuki, aí batendo na porta, eu, não, não é possível. Não acredito, não acredito. Muito obrigado, eu tenho a agradecer a todos vocês, a esse cara aqui, por tudo que ele fez pro Náutico, por essa experiência aqui, sensacional. Muito legal, Kuki, muito obrigada pela sua parceria aqui sempre com o Show de Bola, esse carinho que você tem, por isso que o torcedor gosta tanto de você, pela simplicidade e pela humildade que você sempre teve com o torcedor pernambucano, independente se é do Náutico, ou do Santa, ou do Esporte Carlinhos, ele sempre é esse baixinho tão querido por todo mundo. Presidente, mais uma pergunta, pode ser? Vamos lá. Olha só, o Wilton Lourenço quer saber se a Adidas ou a Nike vai patrocinar o Santinho. Veja só, a gente tem um contrato em vigor com a Pênalti até 2018. Esse contrato foi renovado no ano passado e só poderia ser rompido se a gente tivesse uma justa causa para fazer isso, aí seria uma questão jurídica, ou se houvesse o pagamento de uma multa contratual, uma multa indenizatória que é um valor muito alto. Agora, o que nós estamos tentando fazer com essa reformulação aí do nosso departamento de marketing, de mercado, departamento comercial, é mudar o formato do contrato. A gente entende que esse contrato não foi um contrato muito feliz, independentemente de quem estivesse acompanhando ou não, a gente está fazendo uma análise técnica dele. E o nosso empenho, neste momento, agora, é justamente estabelecer uma linha de conversação direta com a presidência da Pênalti, para a gente ver se eles conseguem nos atender em cima de um formato novo, que é o que interessa para o Santa. Por exemplo, nós precisamos de uma linha popular de camisas, nós precisamos de uma garantia de abastecimento, nós precisamos de uma loja oficial do clube, com todo o material disponível. Olha só, e agora um recadinho da Unilife Saúde. Unilife Saúde apresenta o plano exclusivo com rede credenciada e preço a partir de R$ 99,00 e mantém o plano preferencial, todos os planos com rede credenciada aberta, de livre escolha. Memorial São José, Roupe, Unicordes, São Marcos, De Ávila, Santa Fugênia, CERP, Marcelo Magalhães, Derby Margem, Gilson Cidrim, Boris Berstein e Lucilo Maranhão. Esses são alguns credenciados da Unilife Saúde. Unilife Saúde, o plano de saúde da sua vida. Ligue agora mesmo. 3126 7575, tá aí na tela, 3126 7575. E já garanta o seu plano de saúde Unilife, que nós aqui, Ruta de Bola, garantimos. Ó, e hoje temos um convidado para lá de especial. Paulo Pacífico vem pra cá, junto comigo. E esse plano vem bombando, né, Paulo? Vem, vem bombando, a gente, nós conseguimos agora com a chegada do exclusivo, atender uma faixa de cliente que não tem, vamos dizer assim, uma condição de adquirir o nosso plano preferencial e hoje é um sucesso de vendas. Rede aberta, livre escolha, hoje nesse plano exclusivo você tem Alberto Seib, você tem o De Ávila, enfim, Gil Cidrim, muitos credenciados e com um precinho menor. Opções não faltam para o cliente, ali ó, garantir o seu melhor plano de saúde e garantir uma saúde tranquila, Paulo. E lembrando também que todos os planos da Unilife, tanto o exclusivo como o preferencial, já vem com a odontologia, então você não precisa se preocupar com a odontologia, tá? Já vem? Já vem com a odontologia. Por esse precinho? Por esse precinho, então comprou Unilife ou preferencial ou exclusivo, você leva junto com você, além da assistência médica, a odontologia completa, tá? Então não é só meia boca não, dá direito a tudo também na parte da odontologia. Vamos repetir o telefone para quem está em casa, que não pode perder essa? 3126-7575, 3126-7575. Ou www.unilifesaude.com.br. Isso. A parceria é firme e forte, hein, Paulo? Gostei, você vem aqui bem mais vezes no programa. Convidando a gente a estar aqui. E o Paulo vai continuar comigo aqui para encerrar o programa, pode ser, Paulo? Pode sim. Agora uma pergunta, Náudio, Esporte ou Santa? Bom, a gente, enquanto Unilife, enquanto empresa que participa do futebol, hoje a gente torce pelo futebol do Pernambuco. Simpatia a gente tem pelo esporte, mas na verdade hoje nós somos futebol do Pernambuco, futebol clube. Carlinhos, acabou no programa. Já? Já. Poxa, passou rápido pra caramba, né? Rapidinho, Santo Botafogo. Ah, tá, 2x0 Santa Cruz. Você gaguejou, hein, Carlinhos? Não, é porque eu estou com esse placar fixo, eu tenho uns gols também, quer que eu me supere dessa vez? Quero. Grafite vai fazer o dele, Dani Moraes. E os outros dois jogos eu acho que empate. Empate em Maceió e empate em Curitiba. Empate também em Curitiba, você falou no seu caso. Empate em Curitiba e eu acho que 1x0 para o Santa. 1x0 para o Santa? Isso. Presidente, Santinho? 2x0. E pra você, uma ótima tarde, final de semana de muito futebol, de muito torcida pelo futebol pernambucano. Lembrando, no próximo sábado, muito futebol, muito esporte e a sua audiência e a sua participação. Uma semana abençoada. Tchau, tchau.